Música Muita gente foi às ruas hoje em busca de fantasias e adereços para cair na folia. Bom para o comércio, que lucra neste período? Ainda dá tempo de comprar adereços, novidades para curtir o carnaval. Quem não teve tempo de malhar, vejam esse peitoral tanquinho. Já ajuda, né? Muita gente deixa para cima da hora, até porque início de mês as pessoas estão recebendo, então ninguém quer ficar de fora da folia. Olha só esse cliente procurando chapéu e dançando. Está embalado no clima da folia. Ele é de Roraima e veio com a turma passar o carnaval em Manaus. Os amigos justamente para se divertir, curtir o carnaval aqui em Manaus, que a gente sabe que é um lugar ótimo para curtir, tem gente bonita, muita festa. A alegria do carnaval também contagiu os pequenos. O Henrique veio com a mãe para comprar a fantasia do Homem-Aranha. Ela até ofereceu outras, mas não deu certo. Ele quer para brincar e vestir no aniversário. Deixamos para a última hora, então ele está louquinho atrás da fantasia. Ele veio junto, porque ele disse que é mentira, que eu não estou achando que é mentira minha. Olha essa fofura de apenas um ano. É o primeiro carnaval dela. O primeiro carnaval dela, fez um aninho agora. A gente vai comemorar, né? Nas ruas do centro tem gente para todo lado. É a corrida contra o tempo para encontrar a fantasia certa. Segundo a Associação Comercial do Amazonas, apenas os setores especializados é que vão registrar uma alta de vendas esse ano. Principalmente no dia de hoje, onde muita gente deixa para comprar de última hora. Durante a semana a gente está sempre ocupada, aí deixa para o final de semana, agora que a gente teve um tempinho. Antes da abertura dos desfiles, os barracões das escolas de samba foram fiscalizadas na manhã de hoje. Durante a fiscalização é verificado se a escola está com um documento de anotação de responsabilidade técnica em dia. A não apresentação do documento ocasiona multa e auto de infração no valor de R$ 6.575,73. O valor pode dobrar em caso de reincidência. Desta forma, nós estaremos salvavardando a sociedade de práticas irregulares. O CREA se preocupa não só com os brincantes, mas também com aquelas pessoas que estão por detrás, que estão trabalhando. A equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o CREA, ainda verifica se a escola tem alguma irregularidade em relação à segurança. Assim, o corpo de bombeiros é acionado e eles não permitem que a escola desfile. Nós iremos entrar em contato com esses profissionais. Questões como extintores, a questão das recargas extintores, a parte de sinalização de segurança. Tudo isso a gente verifica e também não só faz as nossas autuações, se for o caso, mas também informa aos outros órgãos competentes, como o corpo de bombeiro, a delegacia do trabalho, em algumas situações que a gente possa nos deparar também. A documentação é emitida pelo responsável da confecção dos carros alegóricos e toda a infraestrutura do galpão. Já Emerson conta, a agremiação buscou ficar em dia com a documentação para a segurança do folião. Isso daí faz parte do nosso trabalho, né? É para a segurança do folião. Ao fim da fiscalização, nenhuma escola foi autuada. Somente foi identificado extintores vencidos, que devem ser verificados pelo corpo de bombeiros. Daqui a pouco acontece o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. E nossa equipe de reportagem foi conferir o que cada agremiação vai levar à avenida. A folia chegou! E a Avenida do Samba está pronta. As escolas do Grupo Especial entram na avenida para proporcionar 10 horas de espetáculo para um público estimado em mais de 100 mil pessoas. Cada escola terá o tempo de uma hora e 20 minutos para mostrar tudo aquilo que foi produzido e guardado a sete chaves em cada um dos barracões. O Samba no Pé começa às 8 horas da noite, quando a escola de samba Primos da Ilha entra na avenida. E só termina depois que a mocidade independente de Aparecida cruzar os portões de saída. Então o público pode esperar muito brilho, muita alegria e muito samba no pé. A Primos da Ilha retorna ao Grupo Especial confiante de que apresentará um bom desfile. É o que garante Nil Martins, o responsável pelo barracão da escola durante toda a temporada. Estamos com o preparativo aqui dos carros alegóricos a todo vapor, né? Está sendo um pouco uma correria, está sendo grande, mas se Deus quiser, vamos chegar lá. Vamos dar tempo de aprontar tudo e fazer um bom desfile. Fabiano Faial, carnavalesco da Aparecida, também fala sobre como a escola vai fazer para prender a atenção do público, já que será responsável por fechar o desfile. É um desfile que vai ser muito rico, um desfile com muito brilho, com lindas alegorias, com lindas fantasias, entendeu? Para as pessoas poderem se deleitar às 5h20 da manhã, a última escola a desfilar, com certeza, é para ser campeã do carnaval. As demais escolas seguem essa programação. A Andança de Ciganos traz o sonho de ser um milionário e vem com 2.800 componentes e entra na avenida às 9h20 da noite. A Vitória Regia vem com tinta nas veias, a verdade nas mãos, na crítica de Caldeiraro, 70 anos, a voz de uma nação. Será composta por 3.500 pessoas e entrará às 10h40 da noite. Em seguida, a Vila da Barra, atual vice-campeã, vem com o tema sorte, azul e amarelo são as cores do meu amuleto. Emociona a Vila, porque a sorte está ao seu lado. 2.900 pessoas irão compor a escola. A Unidos da Alvorada vem com o tema inspirado no baralho, Alin Copag, para ver na passarela do samba a Alvorada das Cartas. A escola será composta por 2.800 pessoas e entra na avenida às 4h da manhã. A tradicional grande família entrará com o enredo Eu Quero Ser Feliz. E 3.800 pessoas vão ajudar a compor a passagem da escola pela avenida. A escola entra às 4h da manhã. Você deve ter sentido falta de uma escola, não é mesmo? Se você disse sim, acertou. A tricampeã Reino Unido promete surpreender esse ano. E o presidente está muito otimista. E a Reino Unido vai mostrar um belíssimo espetáculo. Não sei se dá para me ver aqui. A gente tem a comissão de frente, vem com escravos, né? O navio negre trazendo os escravos. Vai ser uma coisa bem impactante mesmo. A escola virá com 4.500 componentes e entrará às 1h20 da manhã. Agora é só prestigiar o espetáculo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, agora vamos ver como está o clima na passarela do samba ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que fala agora com a gente. Boa noite, Valdir. Tudo pronto por aí? Pois é, Gabi. Boa noite a você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo na noite desta. Desde sábado aí, de carnaval, as agremiações já estão se aprontando. Nós estamos exatamente aqui, num dos pontos que é o temor aí de muita escola de samba, que é a concentração. Você vê aqui, esse aqui é o Abre Alas da Primos da Ilha, a escola que é do bairro de São Francisco. Já tem muita gente aqui se preparando para essa concentração, se preparando aí para entrar na avenida. Nós vamos conversar agora aqui com uma foliã. Já está com o coração a mil aí para entrar? Com certeza. Muita emoção. Quantas pessoas da família veio aqui, amigos? Da família meu tem três. E quantas pessoas vocês vieram? A gente está vendo aqui uma aula inteira, só de amigos. A aula que a gente vai desfilar tem oitenta integrantes. Oitenta. Esperou muito tempo aí para entrar na avenida, muito tempo aí para conseguir entrar no grupo especial. Agora Primos da Ilha, no grupo especial, e abrindo o carnaval de 2019, né? É, com certeza. É uma emoção muito grande estar aqui, primeiro ano meu, na ilha. O coração está a mil. Está aí, bom carnaval para vocês. A correria continua. Aqui você vê que os carros já estão sendo acabados. Esse é o momento da correria dos ferreiros, dos aderecistas, de todos os artistas que trabalham na escola de samba. E claro que agora é esperar aquele grande momento. Essa agremiação começa a partir das oito horas da noite. Já se apresenta aqui na passarela do samba. Esperamos que não chova, né? Como está ameaçando chover. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. A festa promete ser muito bonita, né? E olha, você que vai curtir, se beber, não dirija. Fica a dica aí para você. Uma ótima noite e curta o carnaval. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri